Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Dill, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E hoje nós vamos passar por todas as novidades aqui da 1.16.100. Essa atualização que acabou de chegar hoje na quinta-feira oficial, pode baixar sem medo. Assim, eu não prometo que não vai ter bug, né? Porque se tratando de Minecraft Bedrock, bug é o que tem de melhor. Mas... Vamos lá, vamos ver todas as novidades aqui. Se inscreve no canal se você não conhece, para receber outros vídeos de novidades, séries survival e também outros tipos de conteúdo que saem aí no canal. Beleza? Deixa o like nesse vídeo e vamos que vamos, porque estamos cheios de novidades. Antes de começar aqui pelo jogo, vamos ver uma nova tela que foi lançada aqui em conquistas. Como vocês podem ver, essa nova tela de conquista aqui foi totalmente redesenhada. Aqui no canto de cá a gente tem a porcentagem de conquistas que a gente tem desbloqueadas. Aqui a gente vê a quantidade de pontos, né? A quantidade de conquistas, eu fiz 48 de 111 e o tempo total de jogo. Esse é o meu tempo aqui, 1.123 horas. Inclusive, é uma discussão aí da comunidade se conta a quantidade de horas que você ficou AFK ou não, ok? Infelizmente, eu não tenho uma resposta para isso. Mas, independente disso, aqui embaixo fica muito mais fácil a gente ver todas as conquistas que a gente já fez. Também essas ilustrações aqui são novas, bem bonitinhas, achei bem massa. E uma outra coisa que também chegou aqui nessa atualização são novas recompensas, ok? A Mojang, então, está investindo muito nessa questão de conquistas e eu acho que isso é legal. Porque, no final das contas, conquista é uma outra forma de ajudar você a explorar o jogo, conhecer coisas novas. E as recompensas são mais legais ainda para você personalizar o seu personagem da maneira como você quiser. Lembrando que se eu apertar aqui, quer ver, deixa eu apertar essa capa aqui em cima, já vai ir aqui para o editor de personagens. Aí a gente tem coisas que a gente pode comprar, mas também as coisas desbloqueadas aqui. No caso, isso é um item traseiro, é um item desbloqueado. Então, eu vou coletar aqui, compra em andamento. Vamos ver se está funcionando? Maravilha, acabei de adquirir, então está funcionando. E agora nós vamos ter mais opções, então, gratuitas de personalizar o nosso personagem. Agora sim, vamos lá para o jogo, porque nós temos uma lista muito grande, principalmente de paridade. Porque foi uma das maiores, assim, modificações foram de paridade. Ou seja, trazer algumas coisas do Java para o Minecraft Bedrock, que é aquilo que a comunidade mais quer, para o jogo ficar mais ou menos balanceado. Ah, e mais uma coisa importante antes de a gente entrar no mapa aqui, é que nessa atualização, nós também tivemos aqui, deixa eu ver, aqui ó, esses experimentos. Nós tivemos mais opções aqui, inclusive na 1.16.200, que já teve beta aí no canal. Tem até algumas coisas do Caves and Cliffs, que é a próxima atualização grande, é 1.17 aí de Minecraft. Mas aqui até agora a gente tem recursos de criador de férias, criação de biomas personalizados e recursos adicionais para mods. Isso aqui é para testar recursos experimentais, que não necessariamente estão finalizados, prontos, tem alguns bugs, mas para a gente conseguir já diagnosticar esses bugs e poder usar no jogo, tá? Tem alguns recursos do Minecraft que só são acessíveis através dos experimentos. Lembrando que quando você ativa aqui experimentos, você ativa recurso beta, que vai criar uma cópia do seu mundo. E aí, bom, não é no seu mundo normal, até porque como é um recurso beta, pode bugar o seu mundo. Então, dão bastante cuidado na hora que você for ativar, ok? Bom, vamos finalmente entrar aqui no nosso jogo. Vamos começar colocando a mão na massa, falando sobre paridade. Se você está achando o mundo muito bonito, vai entrar um videozinho aqui agora da textura do Dio, que acabou de ser lançado, inclusive vai ter uma atualização em breve sobre ela aí também. Mas enfim, vamos começar então com esse recurso aqui de paridade, que é o seguinte, né? Vamos colocar o ovo de tartaruga aqui no chão. E agora, quando você pisar em cima dele, nós teremos um efeito sonoro. Olha só. Ó. Ó. Olha lá, quando o ovo quebra, ó. Ó. O estranho é que eu estou pulando em cima dele e ele não está quebrando. Vocês estão vendo, né? Mas, pelo menos, agora, ó. Olha o sonzinho novo. E outra coisa que também chegou nessa atualização é com o golfinho. Se eu colocar o golfinho aqui, ele vai procurar água, porque se ele estiver fora da água, ele vai morrer. Agora, o golfinho, ó. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Parabéns! Agora, o golfinho vai morrer se ele ficar 120 segundos longe da água, ok? No caso, eles falam que os golfinhos vão secar. Esse tempo era menor no Minecraft Bedrock e agora foi atualizado para ficar idêntico ao Java. Esse golfinho aqui está com um probleminha, né? Agora ele endireitou, olha lá. Vai, golfinho! Seja feliz! Você querer um recurso de paridade que, na minha opinião, é mais uma correção de bug que chegou nessa versão, tem a ver com um encantamento. Então, vamos aqui encantar essa espada aqui com Mending, que nós também conhecemos como Reparação, né? Tinha uma coisa que era muito chata quando você ia recuperar um item com Reparação, que era o seguinte. Se você tivesse aqui, ó, no seu inventário equipado com qualquer item que tivesse Reparação, mesmo se aquele item já tivesse completamente com o slot de durabilidade dele lotado, ele não deixava o XP ir para o item que estava ali com a durabilidade um pouco reduzida, quebrada. Esse é um bug muito chato, que a gente enfrenta há muitas versões. Eu quero ver se a Mojang realmente corrigiu, porque ela já falou umas duas vezes que corrigiu. Então, vamos fazer o teste. Aqui, ó, vamos jogar esse frasco de encantamento aqui no chão, pegar o XP, recuperamos. Agora, vamos colocar aqui os itens, eu vou pegar outro frasco de XP, vou jogar no chão, e vamos ver se vai recuperar corretamente ou se o XP vai vir aqui para a minha espada. Tem que ser bem rápido, eu vou jogar até longe aqui para não correr o risco, ó. Joguei, beleza. Ó, olha lá, ó. Não foi conclusivo, hein. Eu vou jogar aqui, ó, mais garrafas. Vamos jogar mais garrafas lá. Aqui, ó, vou vir com a espada. Vamos ver se vai recuperar. Ó, recuperou aqui. Ó, parece que está funcionando, hein. Está meio lento, eu vou jogar até mais XP ali, para a gente ter realmente ideia se está funcionando ou não. Espera aí, deixa eu jogar mais longe ali, senão eu já vou puxar. Vamos ver, então. Pela quantidade de XP aqui. Ah, está recuperando. Então, realmente, esse bug foi corrigido. Finalmente, pessoal. A próxima mudança de paridade tem a ver com os Ghasts basalto e também com basalto polido. Deixa eu spawnar um Ghast aqui, espera aí. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui, ó. Vou ficar aqui na frente, que ele vai soltar a bola. Olha lá. Ué, Mojang. Ué, Mojang. De acordo com o Mojang, ele falou que a bola de Ghast não pode destruir mais o basalto. Mas está sendo destruído. E uma outra mudança também, agora eu estou ferrado com esses Ghasts aqui. É que agora o bloco de basalto... Espera aí, deixa eu... O bloco de basalto para ser quebrado, ele vai demorar um pouquinho a mais. Será que a Mojang está falando que não destrói o bloco, mas dropa o bloco? Talvez pode ser isso, né? Mas no log dele está escrito expressivamente, can no Logan be destroyed. Ou seja, não pode mais ser destruído. Outra mudança de paridade que chegou nessa atualização é aqui, ó. Dinamite com a tocha. Agora, se você colocar a tocha de redstone do lado da dinamite, não funciona. A gente pode colocar aqui do lado. Em cima também não. Agora, se você colocar aí embaixo, meu amigo, a coisa já muda. Explodiu ali. Mas, como vocês viram, a gente pode colocar em todos os lados. Se eu colocar aqui, aí vai ativar também. É só colocar no lado. Aqui, ó. Na lateral do bloco. E outra mudança também que chegou aqui de paridade é que agora o orb de XP, sabe aquela bolinha de XP? Ela vai... Ó. Vamos mandar aqui na água. Ela vai boiar na água. Vamos ver, ó lá, ó. Quebrou e já está subindo, né? Está aí uma coisa que sempre tem que acontecer, né? Todos os itens têm que boiar na água. Porque a densidade do item aí faz isso acontecer. O estranho é que eu estou recebendo XP sem ao menos estar perto. Agora sim. Olha que bizarro esse bug. Eu recebi o XP, mas os orbs não sumiram. Que coisa estranha. Mr. M. Bom, enquanto esse aldeão zumbi aqui volta, vira aldeão de novo, para eu mostrar uma coisinha ali para vocês que foi modificada. Agora também a movimentação aqui, ó, dos itens de netherite na lava foi corrigida, ó. Deixa eu jogar aqui, ó. Vai cair na lava. E, ó, ela não vai ficar quicando mais. Igual eu estava quicando antes. Deixa eu jogar aqui, ó. Certo? Vai ficar parada. Uma coisa que me incomoda ainda é que a lava não tem... Ela não joga os itens para frente, né? Ela não tem uma mecânica, né? Isso me incomoda muito. É só jogar um item aqui, ó. Ele não é empurrado para frente. Isso me incomoda. Mas pelo menos essa questão dos itens ficarem pulando já foi corrigida, né? Outra coisa também é que agora, quando você andar aqui, ó, em cima do bloco de magma, utilizando uma armadura de netherite, agora você não vai mais, ó, tomar aqui, ó, dano com ela. Então aqui eu vou mudar para o game mod survival. Eu vou tomar dano na minha vida, mas a durabilidade, desculpa, da armadura não vai cair. Então, ó, eu estou tomando dano, mas, olha lá, ó, nada está acontecendo com a minha armadura. Sabe aquele nosso amiguinho fantasma, que muita gente não gosta, bem conhecido como phantom? Pois é, agora o phantom tem barulhinho nas asas, ó. Bate asa, meu filho. Olha lá. Aí, ó, ouviram? É um barulhinho muito próximo com o do ender dragon, né? Só que menor. Gostei. Outra modificação de paridade é o seguinte, eu estou aqui na camada máxima, ó. Se eu colocar um bloco aqui, não dá para colocar nada. E agora o pistão, ó, ele não empurra mais a partir da camada máxima e também não empurra no void, ou seja, lá embaixo, depois da camada zero, tá? E agora você vai poder fazer aqui o nosso suporte de poções utilizando, ó, a pedra negra. Então, podemos colocar ali, pedra negra aqui embaixo, suporte de poções feito. Isso porque, teoricamente, a pedra negra pode ser utilizada para qualquer receita que contenha pedregulho. Agora, você também vai poder usar o comando give aqui, barra give, para obter a farmland, que é basicamente a terra arada, né? O que você não conseguia antes, ó. Então, aqui, ó, isso vai facilitar os tutoriais, eu não vou precisar mais de ter que passar aqui depois a inchada. E uma outra novidade também é o seguinte, com a espada, se você matar aqui um peixe, ó, ele vai dropar, peraí, cadê, 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 opa, subiu e não dropou nada. Peraí, aqui, dropou, ó, vai dropar o bacalhau cozido e também, ó, com o salmão, vai dropar o salmão cozido, tá? Tava dropando, é, os peixes normais. É claro, isso, se você matar o peixe, utilizando uma espada com aspecto de fogo. Vamos vir aqui embaixo, aproveitar que esse aldeão aqui já mudou de profissão, aqui, na verdade, nem mudou de profissão, né? Ele foi recuperado e vamos ver os descontos aqui, ó, 26 por 24. O que que isso nos diz? Bom, é que nessa atualização, agora, os descontos que os aldeões te dão quando você recupera, é, quando você salva um aldeão, né? É, é o mesmo que no Java, ou quando você ganha Herói da Vila, tá? Mas, infelizmente, o Herói da Vila no Minecraft Bedrock só é válido para aquela vila, ok? Eu lembro que tinha uma diferença dessa em relação ao Java, que, até agora, infelizmente, não foi corrigida. E antes da gente ir lá para o Nether e ver as modificações que chegaram por lá, sim, corrente vertical aqui, ó, horizontal, na verdade, foi adicionada finalmente, juntamente aqui com as verticais que a gente queria tanto. Infelizmente, elas não se conectam, o que seria ótimo se elas se conectassem, mas tá bom, né? Eu posso colocar aqui embaixo, deixa eu ver se fica... Não, fica tão estranho quanto. Conecta as correntes, Mojang! E a outra coisa também é que a lanterna, agora, você pode colocá-la aqui embaixo d'água, ó, que ela não vai quebrar mais, ok? Então, você vai poder usar a lanterna aí para decorar os seus lagos ou o seu oceano para ficar bem bonito. Então, olha só como é que ficou bacana o efeito ali embaixo. Agora sim, bora para o Nether, porque temos várias mudanças por lá. Bom, como vocês estão vendo aqui agora, o teto do Basalt Deltas e também do Soul Sand Valley estava com a Netherrack normal. Nessa atualização aqui, isso foi corrigido, ou seja, se eu teletransportar para uma área que não tinha sido gerada antes, esse mapa aqui já tinha sido gerado, por isso que está aqui com a Netherrack, eu não vou ver mais esse bloco. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Teletransportei para mais de 100 mil blocos de distância, cheguei aqui no Basalt Deltas e agora está corrigido, igual é lá no Java, com pequenas alguns bugs aqui, igual aqui, ó, mas é porque é na lateral, né? Teoricamente é só o teto, mas ele também poderia mudar a lateral, que ia ficar bem bonito, né? Outra coisa também é relacionada aos nossos amiguinhos Striders, que estão ali. Agora, quando você tem um mob aqui, ó, montado, igual esse Strider tem, e no caso do Strider, nessa textura ele fica com um sorrisinho, em vez de ficar triste, que eu acho que é bem mais legal, antes não estava dando para você montar nele, se tivesse ele spawnado com um bicho em cima. Agora isso foi corrigido. Sabe o Piglin? Quando ele vai para o mundo normal, ele não se transforma no Piglin Zumbi? Pois é. Agora, quando ele se transforma no Piglin Zumbi, ele vai dropar qualquer item que ele estiver utilizando. E por falar em Piglins, inclusive isso é uma coisa bem estranha, que desde o começo eu achei isso bem esquisito, é que primeiro, o Eater bate nos Piglins, né? Eles não gostam dos Piglins, né? Tadinho, matou ele. E a outra coisa é que agora, as barganhas com os Piglins, né? Você pode jogar ouro aqui para eles, que eles vão te dar algum item aqui em troca. Chega aí, Piglin, aqui ó, ourinho para você. É que agora eles têm barganhas idênticas ao Java. Eu sempre acho estranho porque eles colocam um diferente assim, sabe? Eu acho bem estranho mesmo. Opa, pega o peixe. Ah, e ainda associado àquela questão do Piglin Zumbi, quando ele está usando uma armadura, ou seja, uma arma também, e ele é zumbificado, ele vai manter a armadura, ok? Agora, se ele estiver com algum item no inventário, por exemplo, barra de ouro, ele vai dropar ela. Só uma correção aqui que é importante fazer para não confundir vocês. Uma dúvida que eu tinha, o que aconteceria se a gente colocar a neve aqui no Nether? Parece que não acontece nada. E que a Lanterna da Alma também não vai aquecer, ou seja, não vai transformar os blocos de neve em água, ok? Então, se você estiver usando aí um bioma de neve, ilumine com a Lanterna da Alma. Lembra ali no começo quando eu comecei a falar sobre os Striders com vocês e tinha um Piglin Zumbi em cima dele? Pois é, o que acontecia algumas vezes é que quando esse Piglin Zumbi estava em cima do nosso querido amigo aqui, Andarilho, ele ficava, tipo, meio que estivesse voando em cima dele e agora essa animação foi corrigida igual é no Java. E agora vamos falar desses novos biomas maravilhosos aqui da 1.16. Ó, agora o fungo distorcido pode crescer quando você joga aqui o Bonimil, vamos ver se ele dá sorte. Isso, maravilha, aqui no bioma do fungo carmesim, né? Então você pode jogar aqui, ó. Ou seja, pra fazer a farm do fungo, agora você não precisa ficar trocando de bloco, né? Logicamente que a probabilidade dele aparecer é menor do que a probabilidade do vermelho aparecer. Mas vai funcionar da mesma forma, então vai otimizar a farm aí de fungo distorcido, vai ficar bem mais fácil de fazer, não vai precisar daqueles pistões empurrando. Ah, uma outra coisa do Piglin que eu esqueci de falar é o seguinte, quando você joga ouro aqui pra ele, ao invés de te dar aqui o bloco de tijolos do Nether, ele vai te dar os tijolos do Nether, ok? Infelizmente, meu querido amiguinho Piglin, eu vou ter que te matar. Piglin bebês e Piglins hoglins agora um trem drops quando são mortos. Pera aí, vamos pegar o pequenininho aqui. Vem cá, pequenininho. Tom, tom. Aí ó, tá dropando ouro. Aqui ó, vamos ver. É, não tá dropando nada, hein? Pelo menos o XP tá dropando, né? Inclusive, uma curiosidade bacana aqui que eu até já postei num vídeo aí, é que o javalino corre de alguns blocos, né? Vou até colocar isso aqui, vai dar uma treta. É que um dos blocos que agora ele corre também é a âncora de renascimento. Se eu colocar a âncora de renascimento aqui, ó, eles vão correr o máximo possível de longe dela. Tá vendo? Esse aqui tá tentando fugir. Ele fuge daquele, aí aparece esse aqui. Olha lá, agora ele conseguiu fugir, ó. Aquele ali ficou preso aqui. A inteligência artificial dele não permite que ele fuja. Ele tá sofrendo. Não só ele, né? Olha lá. Tá todo mundo pulando junto com ele. É o quê? Reve, isso aqui é o javalino que você causou? Olha só que bug mais estranho do planeta que tá acontecendo aqui, Brasil. Uh, agora a treta começou e o bug parou. Agora eles estão no bug com a treta. Que isso, Mojang? Corrige isso aqui. Inclusive, falando ainda dos javalinos, agora os arangolens vão atacá-los. Deixa eu spawnar um arangolens rapidinho aqui, peraí. Beleza, maravilha. E agora vamos colocar aqui um javalino. Cadê javalino? Beleza. E que a treta comece. No! Vôlei. Quase que ele pulou na lava pra matar o bicho lá. Agora vamos falar do irmão do Hoglin, que é o Zoglin, né? Que é o Hoglin, quando ele vai pro mundo normal, ele vira o Zoglin. E agora ele vai tomar dano da poção aqui divina instantânea e vai recuperar a vida com dano imediato, tá? Isso vai acontecer, galera, porque ele é um mob zumbi, né? Ele é um morto-vivo, por isso que é ao contrário. Bom, eu tentei encontrar um portal de ruínas de tudo quanto é jeito aqui, mas infelizmente eu não obtive sucesso. Mas agora, quando você encontra uma fatia aqui de melancia reluzente aqui, ó. Essa melancia reluzente aqui dentro de um baú nos restos. Agora não vai ter mais apenas uma fatia, tá? Vai ter mais de uma lá dentro no loot. Ah, e outra coisa relacionada aqui aos striders, né? Com o zumbi, o porco zumbi em cima. É que agora, quando spawna um strider com um porco zumbi em cima, ele vai tá carregando lá a vara com fungo, né? Ou seja, se você não tem a vara com fungo, você pode dar a sorte de encontrar o strider com um zumbi pigma em cima. Matar ele, roubar a vara dele e passear com o andarilho dele. Inclusive, galera, um mob aqui que até é um pouco perdido, um pouco escondido, que a gente só vê ele de vez em quando, que é o Pig Bruto, também recebeu atualizações de paridade. A primeira é que agora, quando você mata ele, você vai ganhar 20 pontos de XP ao invés de 10, né? Até porque ele é bem mais forte. E a outra coisa é que ele não vai spawnar mais, ó, com Machado Encantado. Isso eu achei mancado da Mojang, achei que tinha que spawnar, assim, com Machado Encantado, porque torna ele mais forte, né? Se o objetivo é que ele seja o guardião lá das Bastions, ele tem que ser um mob muito mais forte do que ele é. Beleza, ele dá muito dano. Dá, dá muito dano. Se eu colocar uma armadura aqui mesmo, ele vai me dar muito dano. Mas, mesmo assim, ele é facilmente administrável. Inclusive, por falar aqui no Nether, vou pegar aqui os fungos também, mas a gente tem outros novos tipos de vegetações aqui. Agora, todas essas vegetações, elas podem ser compostas. Então, aqui, ó, posso colocar aqui dentro. Vai tudo aqui passar no compostador pra gerar no final, é claro, o que? O farelo de osso. E por falar nisso, o micélio agora, vou até colocar o micélio aqui no chão pra gente dar uma olhada. Você pode colocar o fungo distorcido e o fungo carmesim em cima. Sinceramente, é uma ótima decoração. Eu acho que fica bem bonito o contraste desses blocos. Se você ainda não sabe, você pode encontrar até quatro tipos de Bastion no seu mundo. E agora, o livro de velocidade das almas que você conseguiria achar em qualquer Bastion, você só vai conseguir encontrar nos restos de Bastion. Ou seja, você ainda tem que dar a sorte de encontrar uma das quatro, 25% de chance que você tem pra encontrar. Que lá dentro tem que ter a sorte de encontrar um livro de velocidade das almas pra você equipar e poder andar rapidamente em cima da areia das almas. É mais fácil você pescar ou farmar esse encantamento do que encontrar nas Bastions agora, né? Agora, quando você quebra aqui a fogueira da alma, você vai obter... Vamos ver aqui, ó. A terra da alma ao invés do carvão. O que faz mais sentido, né? Aquele carvão vegetal que dropa da fogueira normal. Inclusive, nossos queridos amigos Striders receberam mais uma novidade, mais um recurso de paridade. Nossa senhora, ali, ali, Striderzinho ali. Corre, Strider, corre, Strider. É que agora a vida dele foi aumentada de 15 para 20 pontos. E pra praticamente finalizar essas mudanças aqui no Nether, vamos falar aqui do Pigging Bruto. Que agora ele fica nervoso assim que te vê. Antes ele ficava nervoso só quando você quebrava alguns blocos como o ouro. E ele tem que ser nervoso de prontidão. Tem que bater logo quando ele te vê. E agora o Pigging, ele pode utilizar aqui, ó, o escudo. Vamos ver se ele vai pegar o escudo aqui. Pega aqui o escudo. Ó, não quer pegar, hein? Mas, teoricamente, ele pode equipar o escudo. A Elytra, lá, ó. Equipou ali a Elytra. Pode equipar também ali, ó, o capacete. E vou pegar aqui o Pigging ou o cabeça de mob. Olha só esse aqui. É o Pigging Dragão. Apesar que ele já veio parecendo um dragão mesmo, né? E lembra daquela mudança de receita no suporte de poções? Pois é, agora você vai poder fazer pistões utilizando as novas madeiras do Nether, né? Não as madeiras, 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 mas as tábuas das madeiras do Nether. E por último, mas não menos importante aqui no Nether, agora os Piglings, eles podem spawnar no bioma Nether Waste, ou seja, resto dos Nether aqui, que é igual esse bioma aqui, mesmo estando no Pacífico. A única diferença é que ele não vai te atacar. E agora vamos para as correções de bugs. Eu sei que esse vídeo tá ficando grande, mas teve várias e várias novidades. E eu tenho o compromisso de trazer as melhores, as maiores correções aqui pra vocês. Então deixa o like aí se você não deixou nesse vídeo. E vamos, vamos comigo até o final pra gente ver aqui as principais novidades. Lembrando que o logo de modificações está aqui no link da descrição, beleza? Vamos lá. Agora, de acordo com a Mojang, o carregamento de chunks foi otimizado. Pra aumentar aí a estabilidade, ou seja, diminuir o lag nos celulares e aparelhos com pouco poder de processamento. Isso é ótimo, mas eu quero ver se vai funcionar na prática. Se você que tava jogando e o Minecraft antes estava travando, comenta aqui embaixo se depois da 1.16.100 atualizou e melhorou. Inclusive aqui ó, aquele ali que eu tava falando ó, olha só onde esse Ghast spawnou. E esse fungo aqui ó, tá atrapalhando o Ghast de voar, tá de jeito, tava preso. Um bug visual que tava bem chato é o seguinte, quando você joga a vara de pescar em um mob e puxa ele ó, olha, você não consegue puxar o piglin? Aê! Agora ó, vai ficar certinho ali em cima da cabeça dele. E antes ficava acima, ficava meio bugada, ficava muito estranho, véi. Isso aqui é muito bom, véi. Vem cá, vem cá, peraí, peraí. Vem cá, deixa eu ver o negócio. Morreu. E se você personalizar o nome do seu barco ou do seu carrinho, quem faz isso, hein? Mas tudo bem. Agora, quando você colocar ele no chão e quebrar ele novamente e ele dropar, ele vai permanecer o nome que estava antes. No caso, resetava o nome dele e você perdia o seu XP que você gastou pra poder renomear ele, né? E parece que a gente encontrou um novo bug. Eu saí do Net, dá pra mostrar uma correção aqui pra vocês. Eu me matei e de repente apareceu nessa tela aqui, gerando o mundo para sempre. Eu vou ter que fechar o Minecraft e abrir de novo, não acredito. Uma outra correção de bug foi feita em relação às cidades do fim. Sim, agora você não vai correr o risco mais de ir numa cidade do fim e encontrar um baú completamente vazio, com loot completamente vazio. Inclusive, na 1.17, uma mudança que vai chegar aí, que eu achei bem legal, acho que vale a pena, aqui ó, tá tudo preenchido aqui, é que nós vamos poder fazer farms de Shuker. Mas nós vamos ter que esperar até lá pra poder fazer essas farms. E por enquanto, a gente vai ficar aqui contente com ter cidades do fim, com vários loots pra gente pegar. Inclusive, o próximo episódio, que vai sair aí de Bedrock Survival no sábado, usa essa dinâmica. Mas agora é o seguinte, se você coloca aqui, ó, a fruta vermelha doce, e o que acontecia é que, às vezes, quando ela tá crescida, deixa eu pegar o farelo de osso aqui, pior que eu não tenho, vou ter que roubar. Beleza, ó. Agora aqui, ó, quando você tem essas frutas vermelhas que estão crescidas, teoricamente, ela teria que dar dano em você, só se chegar perto, né? Agora, ó, tá dando dano constantemente. Inclusive, uma outra correção de bug que foi feita é quando você mata um esqueleto utilizando um arco ou qualquer outro item aqui, ó, ele tem a chance de dropar o arco que ele tava utilizando. Será que eu vou morrer pra ele? Ou será que eu vou matar ele na mão? Ah, consegui! Ele tem a chance de dropar o arco que ele tava utilizando, tá? Isso, infelizmente, não tava acontecendo. Toda vez que você matasse um esqueleto aí com um arco ou com aquele outro item que eu esqueci o nome agora, a besta, ele não dropava a arma que ele tava utilizando. Eu sei que uma das mudanças que vocês mais pedem tem a ver com os aldeões, mas ela não chegou. Mas chegou uma coisinha boa, que é o seguinte, agora o aldeão não vai ficar preso mais a uma profissão, tá? Infelizmente, aquela dinâmica do aldeão mudar a profissão só quando ele entrar em contato com o bloco, não chegou, mas pelo menos, de acordo com a Mojang, ó, eu tenho até um aqui com todas as trocas liberadas, ele não vai mais, é... ele não vai mais ficar preso em uma profissão que ele não tem acesso durante muito tempo. Esse bug acontecia principalmente quando você tinha uma farm de aldeões dentro de uma vila, ele pegava a profissão, aí ele saía e voltava e ficava preso naquele bloco de profissão. Ou seja, nenhum aldeão conseguia pegar aquela profissão e ele que perdeu a profissão não conseguia pegar outra profissão e nem utilizar o item, né? No caso aqui, vamos supor que ele seja um... um armeiro. Ele não conseguiria usar também o rebolo, ou seja, bug total completo. Ponto para as abelhas. Agora, as abelhas, quando vão para o Nether e também para o End, elas vão entrar e sair da colmeia e não vão ficar lá para sempre. Celice deve estar feliz que agora as filhinhas dela estão voando livre por aí. Em relação às tempestades, também é conhecida aqui como Weather Thunder. Agora, todos os mobs vão poder spawnar durante as tempestades, ou seja, elas vão ficar um pouco mais perigosas. Assim, não todos os mobs do Minecraft, viu, gente? Todos os mobs que podem spawnar naquele bioma. Eu estava falando agora há pouco para vocês dos arbustos ali em cima, eu não lembro mais aonde eu coloquei eles, mas agora, quando uma raposa cai no arbusto, ela não vai tomar mais dano, tá? Então, espera aí, aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa! Ah, agora já coloca tudo ali, vou pegar uma raposa e vou jogar essa raposa aqui em cima para ver se vai acontecer ou não. Caiu, não tomou dano. Maravilha, mas já saiu correndo, né? E vamos ver se ela vai comer a plantinha aqui. Uma coisa que não estava acontecendo é justamente a raposa colher a fruta, tá? Eu sei que isso acontece de tempo em tempo, mas eu fiz uma farm recentemente que essa mecânica bugou e parece que não foi corrigida até agora, né? Uma das grandes mudanças que essa atualização trouxe também foi em relação aos mobs, ao sumiço dos mobs, né? É o seguinte, ó. Quando você distancia dos mobs, mais de 32 blocos, eles têm um tempo aí de inatividade. Ou seja, se nada acontecer com eles nessa distância, eles vão sumir. Agora, quando você chega perto deles e sai de novo, vai resetar o tempo de inatividade deles. Um bug que era muito chato tem a ver com os carrinhos aqui, vou até pegar um carrinho, vou pegar uma raposa aqui também, é que quando você colocava o carrinho em cima de trilho, tinha alguns mobs que conseguiam movimentar esse carrinho. E isso era muito chato. Inclusive, a farm de pistão que eu fiz, tem um mob lá que não para de movimentar. Isso é muito chato, porque ele fica andando com o carrinho sozinho, isso acontece também com o villager, como qualquer mob, na verdade, podia acontecer. E agora está corrigido. Inclusive, eu já fiz vídeo disso aqui no canal, se você quiser saber, é só procurar aí, falando sobre como funciona a regra de spawn. Mas agora, o spawn de mobs vai ser modificado de acordo com a distância de simulação. Ah, e ainda sobre os aldeões aqui, os fazendeiros. Agora, os fazendeiros não vão ficar... Virou tudo zumbi. Agora, os fazendeiros não vão ficar colhendo e plantando sem parar, ou seja, aquele bug deles ficarem multiplicando um tanto de aldeão toda hora também não vai funcionar mais. E virou uma vela zumbi fantasma esse negócio aqui. Ah, inclusive, uma coisinha sobre as abelhas aqui é que agora as abelhas só podem sair aqui do ninho, na colmeia delas, em blocos que estiverem com ar, ou seja, vazios, ok? Isso é uma modificação importante porque nas farms de abelha mesmo estava quebrando bastante elas, inclusive, a partir de agora, elas vão dar preferência de sair aí pela frente também. E pra você que assim como eu fez uma farm de slime em um bioma de gelo que não estava funcionando bem antes, agora isso foi corrigido. Mas, infelizmente, lembra aquele portal que eu ensinei vocês a pegarem de diversas formas? Fiz farm aqui de slime, de aldeão com ele e tal, pensando em fazer outras farms. Pois é, aquele bug lá foi corrigido, então agora se você colocar o portal no chão, eu nem tenho nenhum portal aqui pra mostrar, mas assim que você atualizar o bloco, ele vai sumir pra sempre automaticamente. Mas pelo menos as farms de slime vão voltar a funcionar aqui em biomas gelados. Outro bug que foi corrigido tem a ver com o observador e esse bug aqui estava me incomodando bastante, era o seguinte, quando o observador movia utilizando um pistão, ele ficava preso em um estado de ativado e isso era problemático porque basicamente quebrava várias contraptions, ou seja, várias engenhocas de redstone. Então vamos pegar aqui, vamos colocar essa tocha lá, ele vai empurrar, se a gente tirar, vai ativar o estado dela, mas não vai ficar presa em um único estado. Tá vendo? Ativa e desativa rapidamente. E além de todas essas correções de paridade que eu falei e correções de bug, galera, eu não vou trazer todas elas porque senão esse vídeo ficaria facilmente com muito mais de uma hora, ele já tá ficando muito longo, mas eu falei aqui atrás no lançamento das betas de modificações em relação ao suporte que o jogo vai dar para criadores de conteúdo e mapas. Isso significa que logo logo nós vamos ver mais mods, mais add-ons muito melhores para o Minecraft Bedrock porque estamos ganhando vários, mas vários, vários suportes que antes não existiam no Minecraft Bedrock. E aí, se você se perguntava assim, cara, por que os mods de Java são bem melhores que Bedrock? É porque além de Java ser mais fácil de desenvolver do que o Bedrock, no Bedrock você não tem suporte para uma série de coisas que pelo Java ser mais velho ele já tem. Então a gente tá correndo atrás, a gente tá alcançando e nessa atualização 1.16.100 nós recebemos inúmeras modificações, inúmeras correções e adições de também possibilidades que podemos fazer aqui no Minecraft Bedrock no código do jogo e que o jogo facilita. Como por exemplo mini blocos ou blocos personalizados encantamentos personalizados itens personalizados agora é muito mais fácil criar isso do que era antigamente. Então isso vai criar um novo mundo de possibilidades. E se você tá animado assim como eu cara, comenta aqui embaixo então quais mods você gostaria de ver no Minecraft Bedrock e quem sabe alguém não cria eles, né? Então é isso aí galera, esse foi o resumo aqui de todas as novidades de todas as atualizações de paridade que chegaram no Minecraft 1.16.100 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o like fazer parte da nossa comunidade aí também que ela tá cada dia maior cada dia mais legal e eu gostaria de agradecer alguns membros que viraram membro ferro quer ver? Aqui ó eu gostaria de agradecer ao Leonardo13 ao Miojo com o Nescau e esses dois foram os mais últimos os dois últimos membros do canal lembrando que todos os outros vão ser agradecidos também no vídeo de sábado que já tá gravado então se você não foi agradecido nesse vai sair no de sábado um grande abraço até o próximo vídeo e fui! Vão brincar de pescar mob? Cadê? Cadê? Aqui ó a vaca a vaca vem cá vaquinha ó ó o bug chega aí será que a gente consegue fazer um combo? deixa eu ver calma aí isso